O Ministro da Indústria e Comércio, Vitor Fernandes, enalteceu este sábado no município de Viana, em Luanda, a Joint Venture Lacto RP, que junta a Refriango e a Pascual, que permitiu a implementação de uma linha de produção laticínios no país. O Ministro fez estas declarações à imprensa durante a inauguração da nova linha de produção de leite pascual. Saudar o investimento, saudar a parceria, estamos a falar aqui de uma parceria entre duas grandes empresas, quer a nossa empresa angolana, quer a empresa espanhola, são duas grandes empresas, empresas familiares que partilham os mesmos valores, que empregam muita gente, estamos a falar do universo só em Angola de mais 3 mil e tal colaboradores e, portanto, para nós é motivo de orgulho e significa que o ambiente de negócios é propício a essas parcerias. Por sua vez, o Diretor Internacional da Pascual, Thomas Meledise, mostrou-se motivado com o fabrico do leite em Angola. Hemos sido muito satisfeitos e contentes com o nosso desenvolvimento e agora somos os líderes. E depois disso, conhecemos a Refriango. O Refriango é uma grande companhia que tem todo o complemento para desenvolver o negócio aqui em Angola. Obrigado.